Olá, boa tarde, eu sou o Roberto Camargo e sigo com você em mais um Governo Agora. Estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E um dos maiores desafios ainda é vencer o preconceito. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 12 milhões de pessoas com alguma deficiência. E isso corresponde a 6,7% da população. Pedro Araújo, do Paraná, tem um filho incluído nessa estatística. Nós pais ainda enfrentamos muitas barreiras. A principal dela é a efetivação das leis. Desde 2017, o Brasil dedica uma semana do ano ao tema. As discussões acontecem na Câmara dos Deputados, de onde saem iniciativas de apoio às pessoas com deficiência. Nós precisamos dar mais visibilidade a essas pessoas fantásticas, para que nós possamos vencer preconceitos, estereótipos, que acabam, muitas vezes, obstaculizando uma integração normal dentro da vida social, da vida econômica. A ministra Damares fez um desafio aos parlamentares. Que cada gabinete parlamentar tenha uma pessoa lá, no mínimo uma, com deficiência física ou intelectual trabalhando. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla tem como tema Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. Os desafios principais que nós encontramos é a questão da visibilidade, é a questão de acesso, a questão da associação das políticas públicas na área de educação, com a área de saúde. Embora a gente já tenha conseguido muitas coisas, há muito o que se fazer. Mais de um bilhão e meio de reais fruto de corrupção foram devolvidos aos cofres públicos nos sete primeiros meses do ano. Os recursos desviados foram recuperados graças aos acordos de leniência assinados por empresas envolvidas em atos de corrupção. As negociações foram conduzidas pela Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União. Parte dos acordos envolve condutas investigadas pela Operação Lava Jato. O governo agora fica por aqui. Acompanhe as principais notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto